Domingo, os sabores da Itália, só no Discovery Channel. E este, natureza, aventura, o inexplicável. E agora, olhando de perto, no Discovery Channel. Sob a superfície terrestre, protegidas da luz solar, criaturas sobrevivem em um outro mundo, distante dos olhos da maioria dos seres humanos. Cavernas subterrâneas são o lar de criaturas que vivem reclusas há milhares de anos. A comida é escassa, embora diversas espécies estejam bem adaptadas à vida dentro dessas passagens escuras. Este tesouro cego sobrevive dos ovos de outro morador subterrâneo, o grilo da caverna. Rios subterrâneos, mesmo com baixos teores de oxigênio, sustentam várias espécies pouco comuns. Esse peixe sem visão nada em águas escuras, tendo perdido seus inúteis olhos há muitas gerações. Nas Bahamas, uma caverna subterrânea se esconde sobre esse lábio. Dentro da caverna existem pequenas criaturas que vivem imperturbáveis e indetectáveis há 150 milhões de anos. Conhecido como Remopédia, este crustáceo recém-descoberto se adaptou tão bem ao seu mundo solitário que morre imediatamente quando capturado. Criaturas fascinantes, mundos misteriosos. Enquanto o homem esquadrinha os céus em busca de sinais de vida, uma nova vida pode estar esperando para ser descoberta bem debaixo de nossos pés. Música Música Música